Bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aí iniciando mais um vídeo, né? E nesse vídeo, hoje, vocês vão ver o outro lado do chassi em preparação, né? Tamo esquentando os beiços aí O Sérgio tá lá já, ó Aí, na régua, né, gurizada? Na régua, olha aí, ó Aí aqui, ele dá massa aqui, né? Como eu falei pra vocês É um monte de massa, mas depois sai tudo na lixa, né? Então, o que acontece? Ele vai dando ali, vai olhar E aí depois, com o fundo, gurizada Tipo, ó, como o Sérgio, ele já sabe bem Ele vai ter que dar micro lugares Ele vai precisar refazer, sabe? Porque daí, quando tu dá o fundo, tu consegue enxergar um pouquinho Mais algum defeitinho, né, Sérgio? Que ainda dá pra dar mais uma massinha, entendeu? Então, aqui, ó Ele fez tudo certinho, ó E nem vai precisar, entendeu? Esse lado aqui, nem vai precisar Depois é só dar uma quebradinha na lixa pra pintar, né? Entendeu? Mas, às vezes, caso precise Aí o cara ainda pode dar mais uma massinha, né? Tá bom? Aí vamos acompanhando aí Aí depois ele vai dar o... O fundo desse lado, né? Pra nós ver se nós vamos mexer no meio Por baixo primeiro Mas isso aí nós vamos ver aí Conforme o andar da carruagem, tá bom? Vamos acompanhando aí Agora eu já vou mostrando pra vocês aí o procedimento todo Tá ficando topado Ó, eu não esperava o resultado desse chassis aí mesmo O negão fazia pizza, ó Falei, ó Pizzaiolo, né? Chama, mamacinha Tem que ter o preparamento todo, né? O Cat My Life O Pat, o Fly Aqui, ó, guisado Que nem eu já falei pra vocês, ó É muita coisa, ó Aparece, né? O chassis é todo torto Não, não é torto, guisado É que daí aqui, ó Ele consegue vir lixando para ele, ó Entendeu? Daí não precisa ficar lixando aqui um pouquinho Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui Entendeu? Aí, ó Olha pra vocês verem esses detalhes aqui, ó Isso aqui ele vai alinhar tudo, ó E não é tão... No vídeo pra vocês aí Não sei como é que tá aparecendo Mas não é aquele absurdo de coisa, sabe? É bem pouquinho Certo? Aí nós vamos indo aí, ó Mico Jones Tautar Aí a minha ideia hoje, né, guisada? Vamos ver aí Conforme o andar da carruagem O que nós vamos fazer Eu ainda vou terminar de Desmanchar mais umas coisas lá na frente Que daí depois eu quero lavar aqui, ó, guisada Porque aqui, ó Nós vamos pintar aqui também, ó Certo? Ó, pode ver aqui Isso aqui nós vamos pintar tudo Eu lavei com água quente, né? Mas como eu desmanchei por dentro Onde tava aqui, ó Tipo aqui o paralama tapava, ó Aí não pegou água aqui, ó Então E aí o cano nós vamos ver Pra fazer um canão direto já Eu vou pegar a boca E já vou transferir pra cá ela Né? Vou botar aqui Mas aí vocês vão vendo aí O procedimento Ó, guisada Vocês podem ver aqui, ó Que eu tenho esse descargo aqui, ó E aqui é 5 polegadas, ó Então eu vou fazer lá dentro Com esse de 5 polegadas aí, ó E aí ele vai ficar roncador, bichão, né? Olha E só um bocal pra cá E vocês vão ver a ponteira Que eu vou lançar, guisada Coisa do outro planeta E aí, guisada O que vocês acham aí? As massinhas já tá? Olha só a casquinha Que eu falei pra vocês, ó Olha aí, ó O negão agora vai pegar e vai dar Aqui não vai precisar da massa, né? Esse aqui Olha aí, ó Isso aqui é tudo só a casquinha, ó Olha aí, ó Vai ficar massa, ó, bichão Vamos que vamos, né? Aqui depois vai o suporte, ó Vai aqui Vocês vão ver Depois nós vamos colocar o suporte E vão testar pra ver Como é que vai ficar os paralamas, né, guisada? Mas aí vocês vão vendo aí O procedimento todo aí Tá ficando topado, né? Vamos ver agora de tarde O que nós vamos fazer Boiaredo jamais visto agora, né, guisada? Aí estamos iguais de boia aqui Vegetando Começou a chuva O negão botou aqui, ó Pra tapar a massa Pra não molhar Depois ele vai dar um fundinho já Nós vamos ver Se não der o fundo A qualquer coisa Nós podemos ter uma lona lá em cima O bom de tá aqui É que se tiver que lidar Chovendo aqui pra trás Pelo menos o cara lida, né? Mais sossegado Não é aquela Lida, lida Mas o cara lida, né? Vocês entenderam Aí vamos que vamos O chassizinho vai ficar top Top, top, top Né? E vamos acompanhando, hein, né? Depois nós vamos Mirixar pra baixo Aí os eixos As coisas Daí eu que sou mais miudinho Eu entro pra baixo E faço a feição Né? O negão é Aqui em cima não vai O negão sabe Você sabe Pra que ele era Bom, guisada Trabalhar em prefeitura Sabe por quê? Pra trocar os depósitos Lâmpada de depósito Ele só metia a mão aqui, ó Trocava as lâmpadas Chama, chama, chama O negão caprichou Aqui, né, guisada? Então lá da direita Já tá pronto também O chassiz Oi, coca, hein? E aí depois Eu já vou pegar os ferros Pra mim testar aqui Pra Pra ver os paralama aí Tá bom? E aí vamos acompanhando E vamos que vamos aí Em seguida Eu vou botar Os forros de porta ali Aí eu já Deixo aqui dentro Pronto de novo, né, guisada? Que é só aquilo ali Que tá desmontado Mas aí vocês vão vendo aí Tá bom? Vamos que vamos Aí, guisada Já tô botando aí, ó Os grampinhos Já vamos botar tudo No lugar, né? Olha Pra nós Aqui dentro Já ficar no Verãozinho de novo, né? Vamos lá Vamos que vamos Vou montando aqui E já mostro pra vocês, hein? Aí, guisada O forrinho já Tá derrota no lugar Lá já tá tudo soldadinho Tudo certinho Então Aqui já tá morta a cobra Que nem do outro De novo, né? Por dentro já tá montadinho E vamos que vamos Vamos pegar Lá fora agora Aí, guisada Peguei os suportes Ali já dentro Lá Esse aqui é os traseiros Ó, guisada Eu vou botar aqui Agora Eu vou alinhar Os paralamas aqui Certo? Eu já vou fazer O alinhamento Dos paralamas Pra nós ver Como é que vai ficar Eu vou erguer aqui E botar uma roda aqui, né? Que daí nós vamos Botar os paralamas E vamos ver Como é que vai ficar Os paralamas Se vai se encaixar Se precisar fazer Algum ajuste Alguma coisa Aí nós fizemos antes Tá bom? Aí vamos vendo aí Olha, guisada Botei o ferrinho aqui, ó O negão já tá dando O fundo desse lado aqui, ó Esse lado tá completo Olha Olha O cat my life Ei, negão Véi Chama Segura Olha aí, guisada Olha Esse chassi Como é que ficou Não, é um O resultado É jamais visto Não, guisada Olha aqui, ó Olha que vocês viram Que tinha aqueles Troços feios Claro, aqui é onde tem Essas coisinhas Provavelmente ele vai dar Uma massinha Alguma coisinha, ó Pra corrigir Certo? Olha aí Vocês vão vendo aí, ó Olha aí, ó Como é que ficou o troço Chama Aqui, ó, guisada Já peguei, ó A pistola Vamos botar aqui, ó Aí, ó Agora eu vou pegar Eu vou parafusar aqui, ó O suporte Pra logo em seguida Nós já meteu Ah, tá, né Deixa eu escorar o celular aqui, ó Pra vocês E aí vocês vejam O processo O processo é lento Ah, bom Ah, bom Aí, ó Deixa eu ver mais aí Chama, chama, chama Chama Ó Pô, aqui caiu o telefone Aqui, ó Aqui, ó Tá no lugar Esporte Olha pra vocês verem como é simples Aí, ó Novinho É um tesão, né Assim Ó É bom que ele fica bem retinho Não tem perigo de Ficar torto Porque ele só tem Uma posição, né Aí agora Essa aqui é a chapa Que eu busquei lá Ó Aí essa vai aqui, ó Essa vai aqui Pra prender O outro suporte do meio aqui Que eu vou lá buscar agora Aí, exato Já botei os pneus Botei esse outro aqui Peguei o ferro Esse aqui é o que vai no meio, ó Aí agora eu vou achar Onde é que é a parte central dele aqui, ó Pra mim poder botar o Esse aqui, ó Aqui vamos Vou pegar os parafugos Lá Que é os da quinta roda, né Que é esses aqui, ó Deixa eu achar Deixa eu achar Aqui tá eles, ó Ó É esse aqui A princípio, ó Ó Eu acho que é esse Mas eu vou pegar esses aqui, ó Que eu não sei bem Que esse aqui é mais fino Só pra fazer um teste ali, né Exato Aí eu vou botar aqui, ó Deixa eu ver a chapa Ó Ó, porque eu não sei a grossura Dessa chapa aqui, ó Vamos testar aqui agora Vou botando ali E vou mostrando pra vocês Aí, exato Já botei esse lado aqui, ó Só pra teste Certo Lembrando que é só pra teste, ó Se der certo Eu vou botar dois parafusos provisórios aqui Beleza E aí vamos ver como é que vai ficar Ó Aí, ó Os paralama, ó Agora eu vou pegar um paralama Daqueles lá Dois E aí vamos botar no lugar Pra ver como é que vai ficar Aí vocês vão vendo aí Como é que vai ser o procedimento Aí, exato Ó os paralama, ó Tá tudo alinhadinho Isso aqui, ó É do transporte, ó Não é Depois nós vamos botar o soprador, ó Não é porque ele tá enjambrado, ó Vamos botar o soprador E vamos alinhar ele, ó Ó aí, ó Aqui é o suporte central Ó, certinho Esse parafuso aqui por nada Depois dá pra nós até cortar eles, ó Pra não ficar feio esse parafusão Esses dois bicos pra cima aí, ó Olha aí, ó Como é que ficou Isso aqui é só o fundo, ó Exato, não é Aí Depois com as rodinhas de alumínio Pretinho nos pneus É Aí ficou top, Exato Encaixou tudo certinho Perfeito Ó Os vão dos pneus aqui Ficou tudo ok também, ó Tá Ó, só isso aqui, ó Se quiser puxar um pouquinho pra cá, ó Beleza Ó Então E essa roda aqui não tá bem colocada Porque tá faltando ali dentro, né Mas É mais ou menos esse aí o caminho, ó Agora eu vou tirar os Coisas Acho que eu vou deixar só isso aqui, ó Guizado Esse aqui eu vou deixar, ó Certo E aí vamos vendo aí Guizado, já tirei aqui, ó Vou tirar essa roda aqui agora Pra nós podermos dar continuidade, né Olha aí, ó Então Como é que tá o bichão Chama, chama Ó Vou Vou tirar aquela do truque Aí esses ferros aqui, no caso Ó, Guizado Esses aqui já vão ficar agora, ó Vocês entenderam? Ó Daí eu vou deixar só esse parafusinho aqui Certo? E aí depois tem que pegar esses outros aqui, ó Que é para botar os suportes de lá Ali Ali tá eles Entenderam? Ó Então É basicamente isso, ó Esse aqui depois eu vou ver O que nós vamos fazer neles, ó Mas daí nós vamos vendo aí Tá bom? Vamos acompanhando e bora que bora, né Esse aqui no caso já tá pronto Só falta botar o daqui e o dali, ó Isso aí, né Isso aí, né Dá para ele, né É barbado Desmontemos todo o bichão aí Vai ficar um Serviço jamais visto, né Não tem nem Não tem nem base no troço desse Serviço desse aqui Mas nós vamos que vamos Tá bom? Vamos acompanhando aí Vamos dar uma cocada que nem os outros, né É um amigo barra que fala assim Tá bom? Daqui para ali vamos indo aí Agora eu vou mostrando mais um pouco para vocês aí O procedimento aí O andar da Da carruagem Beleza? Aqui, ó, guisado Essas duas bolsas traseiras aqui, ó Eu vou botar a nova, ó Vocês entenderam? Aí eu vou botar elas novinhas Para nós darem uma cocada aí Para ficar aqui atrás E essas mangas aqui, ó, guisado Que tá cheio de emenda Eu vou trocar tudo, ó Eu vou comprar e vou Vou tirar e trocar elas lá Do pé delas até Para trás aí, ó Para nós ver se eliminar Os vazamentos de ar Tudo aí do caminhão Tá bom? Olha para vocês verem, ó, guisada Muita gente fala aí, ó A caixa do caminhão é enxutinha Deixa eu afastar aqui, guisada A caixa do caminhão é enxuta Não tem vazamento nenhum Motor também tudo enxutinho Né? O caminhão não tem vazamento Ó Nós estamos indo aí, ó Vamos ver o que tem para fazer aqui agora E já vamos fazer Né? Deixar o troço rec, cheque Então, né, guisada? Estamos aí Fiz um matezinho agora Levei o negão em casa O suporte desse lado Que já está tudo pronto Esse aqui, guisada Eu acho que eu vou soldar ele aqui, ó Num cantinho Porque ele quebra muitos parafusos, né? Então eu vou fazer uma solda ali Para Uma soldinha bonita No caso, né? Para ele ficar rec, cheque E aí as laterais do chassi Já está pronta, né? Claro, depois tem que entrar Mais para frente lá também Não, o negão vai fazer lá Mas o que eu digo para vocês assim, ó Quem viu esses chassis aí Quando eu comprei o caminhão, né? Aí chegava a dar medo, né, guisada? Eu confesso que Eu estava até com medo Desse chassis aí Mas O cara não adianta O cara tem que fechar os olhos E dar na cocada, né? Então é isso aí Aqui, ó Esse lado já está com a chapa também Já está com a chapa Amanhã nós já vamos botar Vou comprar os parafusos Vou botar essa outra aqui Que daí ele já fica no padrãozinho O negão está Está fazendo o máximo dele, né, guisada? Bem, negão, caprichoso Deus o livre Se eu falar do negão Aí eu estou É de sem vergonha mesmo Porque ele está fazendo Esse caminhão E eu falo, né, guisada? Ô, negão Quem sabe vamos fazer aqui Quem sabe vamos fazer ali E ele capricha, guisada Ele capricha mesmo Aí ele fala assim Não, vamos fazer por fora primeiro E aí depois nós vamos Começar por dentro E aí nós vamos indo Dito e feito, né, guisada? O negão aí está louco O trampo que ele está fazendo Esse caminhão aqui Tem, olha Tem negro aí Que rema para fazer Metade não faz Não estou desmerecendo Serviço de ninguém, né, guisada? Deus que perdoe E é nós em casa aí Que nem os outros Nós temos tudo de casa aí Então é outra pegada, né? Eu estou num cansaço Jamais visto, né, guisada? Porque Como vocês sabem aí O cara viajando É de boa, né? O cara em casa aí Resolvendo problema aí Pegando chassis aí Eu não estou reclamando, né, guisada? Só que é pegadinho Porque daí o cara está aqui, ó Está lidando Aí, pá Tem que ir lá resolver tal coisa Tem que comprar tal coisa E Tudo é tempo, né, guisada? Tudo é tempo E o cara não Quando vê, passou o dia Ah, quando vê Eu tinha que levar o negão Amanhã ele não vai vir Amanhã é sábado no caos Amanhã ele não vem Aí eu vou fazer O que eu posso, né, guisada? Eu não entendo Nesse negócio Ter pintura, enchapeamento Ter essas coisas aí Que nem o chassis aí Deus do livre, né? Eu não Eu que nem eu já disse pra vocês Eu não esperava esse resultado Mas é isso aí Vamos acompanhando aí, né, guisada? Agora, conforme der Eu vou lá fazer o caminhão branco Pegar Porque faz dias Que eu não faço ele funcionar, né? Para Carregar as baterias um pouquinho, né? Olha aí O que o Johnny está sendo Só no toco ali, segurado Né? O Bico Johnny também já não pega Porque eu tirei os tanques Tirei as mangas dele Tudo ali, né? Essas peças aqui Eu vou levar lá Para dar jade a areia, ó, guisada E aí, no caso Essas pecinhas vão ficar Tudo novinhas Vocês vão vendo aí O processo Essa caixa de bateria aí Eu vou arrumar ela Também toda E a dor de cabeça Pois é, né, guisada? Aí, ó Tem mais peças Para levar lá Ninguém estava me lembrando É, toda uma Toda a função, né? É isso aí O cara quer ter alguma coisinha Tem que correr atrás E Meter os peitos Mais uma vez Quero agradecer a cada um De vocês, né, guisada? Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Certo? E vamos que vamos, né? Agora Amanhã eu já gravo Para vocês O Bico Jones Aí eu tenho que terminar De lavar aquela carreta ali Eu comecei Só que é muita coisa Só para o cara, né, guisada? E vocês sabem Que eu não Que eu tenho mania De botar E eu querer fazer Então Na realidade Eu me prejudico, né? Eu me prejudico Mas Fazer o que Eu gosto Tá, guisada? Bora que bora Hoje eu vou descansar cedo Vamos para a luta E até o próximo vídeo Tá, beleza? Vamos acompanhando Não esquece de compartilhar Se inscrever no canal Deixa aquele like Se inscreve, né? E ativa o sininho E quem quiser me seguir Lá no Instagram Também é só botar O mesmo nome daqui, tá bom? Pedro G.M.G.B.N. E vamos dar Até o próximo vídeo